Fala galera da Cultura da Ação, aqui é a Ingrid e hoje eu vou trazer a crítica do filme Altas Expectativas pra vocês. Rir é tão bom quanto se apaixonar. O filme participou do Festival do Rio desse ano. É a produção de Dois Moleques, direção ao roteiro de Pedro Antônio e Álvaro Campos. Que também fez o premiado documentário Léo e Carol, que também é baseado na história do gigante Léo. O filme é uma comédia romântica e conta a história de duas pessoas diferentes que se conhecem. Ele se apaixona, mas acha que não tem chance. Ela, melancólica e preocupada com milhões de coisas da vida, acaba considerando ele só como amigo. O que até aí seria mais do mesmo dessas comédias românticas. O que diferencia tudo nessa história é que ele é um anão. Décio é um treinador de cavalos que se encanta com Lena. Que é uma jovem batalhadora que recebe de herança um café cheio de dívidas. Isso tudo se passa dentro do jockey clube. Décio precisa superar as questões com a própria deficiência para disputar a atenção dela com o playboy. Mas Décio está disposto a tudo, até virar comediante com a ajuda de seus amigos. No elenco a gente tem... Os diretores focaram em filmar sempre na altura da visão do Décio. Para não enfatizar tanto a diferença de altura dele com os outros personagens. O roteiro não é muito conciso. Falta definição dramática e profundidade aos personagens e a história dos mesmos. A trama, no geral, não é bem amarrada. Então você acaba não sabendo quanto tempo se passa entre uma cena e outra. Os personagens que não são os principais, eles quase não aparecem. E quando aparecem é sempre com o intuito de ajudar os protagonistas. Todo mundo esperava um pouco mais da atuação da Camila Mardila. Por causa da ótima atuação dela em que horas ela volta. Que ela até foi premiada. No geral, Altas Expectativas é um bom filme. Que aborda a deficiência física de uma forma leve e bem delicada. Só que com alguns problemas de roteiro. É isso galera. Até o próximo vídeo. Curta, se inscreva e acompanhe a gente pelas redes sociais.